Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos produzir uma pequena aula respondendo a pergunta da Lívia, que colocou aqui nos comentários. Nós estamos fazendo essa aula para ela e para vocês que têm esse mesmo problema. A máquina de costura overlock, aquela chinesinha, a verdinha, está costurando para trás. Então nós vamos explicar passo a passo como resolver isso aí. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos direto ao ponto e solta a vinheta! Então pessoal, vamos dar início à nossa pequena aula de hoje. Mas antes não se esqueça, eu sei que é chato, mas a gente tem que fazer isso. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá? Ative aquele sininho de notificações e aquele joinha, é muito importante, tá bom? E assim como a Lívia, você também deixa aqui nos comentários a sua dúvida, que nós vamos produzir vídeo para vocês. Agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom pessoal, essa é uma maquinazinha chinesinha, chamada, uma overlock chinesinha. A GN16 é da marca, a gente chama Butterfly. Então, essa máquina está acontecendo o seguinte, quando você coloca o tecido, tá? Ele não está levando o tecido para trás, ele está trazendo o tecido para frente. Então não pode acontecer isso. Existem uns motivos que podem acontecer. Você sabe que essa máquina aqui, overlock, ela trabalha assim, ó, para trás, tá vendo? Ela trabalha desse jeito. Se sua máquina estiver rodando desse jeito aqui, e o tecido estiver vindo para frente, é uma peça que eu vou te mostrar lá, tá? Agora, tem gente que às vezes tem aquele motorzinho portátil, estraga, vai lá na loja, compra, e não diz que tipo de máquina é. O pessoal vende para as maquinazinhas domésticas comum, e ela roda para frente. Então vocês têm que observar. Isso é aproveitando o gancho. Porque o da cliente que nós estamos fazendo aqui, ela puxou o tecido, e a partir daí aconteceu. Aí sim, é na peça que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Outra coisa também, ela é uma semi-industrial, e tem aquele motor embaixo da mesa, e às vezes a pessoa mexeu lá, e trocou a posição, aí ela roda o contrário. Então primeiro vocês têm que observar. Se o seu tecido está vindo para frente, observa primeiro. Se ela está rodando assim, ó. Se ela estiver rodando assim, o tecido volta. Mas ela tem que estar rodando assim. Se sua máquina estiver rodando assim, aí sim nós vamos chegar lá, tá bom? Então eu já aproveitei aqui, já tirei essa tampinha, já tirei essa aqui, tá vendo? E vou tirar essa daqui, ok? Que é para a gente chegar lá onde eu vou te mostrar, tá? Com jeitinho aqui, ela sai. Ok, pronto. Vamos para lá. Então ela está aberta aqui. Eu vou colocar o tecido aqui, para mostrar como é que ela vai estar, ó. Não puxa, eu vou ter que botar ela aqui embaixo. Ó, o tecido aqui embaixo. Ok. Eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Ó. Que esse tecido tem que ir para lá. Assim como essa roda aqui também tem que rodar para lá. Ok? Para lá. Então pronto, ó. Observa como é que ela está, ó. Eu vou rodar para lá. Pronto. Beleza. O que é que está acontecendo aqui, ó? O tecido está voltando, ó. Ó. Está voltando. Está observando aqui, ó. Ó. Está voltando, ó. 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 Então quando você acelera a máquina, ó. E está rodando para trás. Ó. Observa ali, ó. Para trás, ó. Do jeito que a máquina trabalha. Ele está trazendo o tecido para trás. Para frente. Não pode. Então pronto. Feito isso aqui, nós vamos lá no problema para você conseguir resolver. Depois a gente bota ele de volta aqui. É essa pecinha bem aqui, ó. Está vendo ela aqui? Se você observar, ó. Ela tem dois parafusos, ó. Tem esse aqui. Está vendo aqui? E vamos para frente ali. E esse aqui, ó. São dois parafusos. Esse na sequência o outro. Esse eixo aqui, ó. Principal. Ele tem um ressaltozinho. Como ele tem esse parafuso aqui, ó. E na sequência esse outro parafuso aqui. Está vendo aqui? Pronto. Quando você roda de volta aqui. E tem esse primeiro parafuso. Pronto. Esse primeiro parafuso aqui. Ele tem que ficar dentro do ressalto. Tá? É o primeiro parafuso. O que aconteceu foi o seguinte. Quando embuchou, que puxou. Esse parafuso aqui estava um pouco folgado. E no puxar, que força o dente. Ele faz parte de levar o dente. Trazer. Tornar a subir. Levar, baixar e vir. Então pronto. Como ele saiu da posição, ele ficou o contrário. Então o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que folgar ele. Ó. Folguei ele. Agora eu tenho que procurar esse primeiro parafuso aqui. Eu tenho que procurar o lugar do ressalto dele. Ok? Então eu vou encostar aquele de pouquinho. E eu vou rodando. E vou encostando até eu chegar na posição correta dele. Ok? Pronto. Eu acho que é bem aqui. Ó. Vou apertar um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó. Parece que sim. Pronto. Ó. Bem em cima do ressaltozinho. Pronto. Como é que eu vou chegar nesse ressalto? Eu vou segurar ele aqui. O primeiro parafuso folgado. E você vê que eu tô rodando tipo completo. Tá vendo? Eu não vou rodar mais porque pega na looper aqui. Tá bom. Pronto. Beleza. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar ele um pouquinho. Até ele encostar no eixo. Aí eu vou rodando. Ó. Pronto. Vou tentar encostar ele no eixo. Ó. Pronto. Ó. Praticamente é nessa posição aqui. Ó. Ok. Se você observar. Essa parte da biela aqui. Ó. Ela tá praticamente pra cima. Um pouco pra cima. Tá vendo? Ele não vai tá pra baixo. É uma posição mais ou menos que você deve acertar ele. Então pronto. Vamos lá. Aí eu vou apertando de pouquinho. E vou rodando. Ele travou. Travou. Tá vendo? Então é sinal. Que o parafuso tá bem em cima no ressalto. Como eu não. É. Como eu não apertei ele todo. Ele chega na beirinha aqui. Não vai. Volta na beirinha aqui. Não vai. Tá? Tipo assim. Então vamos lá de novo. Ó. E ele vai tipo afundando. Ele vai apertar mais do que o outro. Ok. Ó. Agora eu encostei. Ó. Praticamente. Ó. 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 Perdeu. A. O espaço que tinha. Pronto. Feito isso. Você dá mais uma apertadinha. Boa. Ele tá lá naquele ressalto que eu pedi. Pronto. Vamos lá. Olha a posição ali que ele tá. Essa biela tá na parte pra cima. Ele não tá na parte de baixo. Tá na parte de cima. Mais ou menos aí é que você vai acertar. Se você também tirar o parafuso todo e rodar, você vai ver que ele vai passar redondo, redondo, redondo. Tipo aqui ó. Quando chegar no certinho, você vai ver uma parte quadrada. Tá? Redondo e quadrado. É ali que o parafuso vai pegar. Então como a gente já chegou ali, vamos confirmar se é ali mesmo. Aí a gente volta a máquina aqui. E bota o tecido de baixo aqui de novo na mesma posição. Olha aqui. Olha ele aqui. Pronto ó. Na mesma posição que ele tava. Olha a marquinha ali ó. Pronto. E baixa ali. Pronto. Aí agora vamos rodar pra trás ó. Foi lá. Desceu. Puxa. Olha. Tá indo pro lugar certo. Tá vendo ali ó. Já tá indo. Olha. Tá vendo. Ó de boa. E ela tem que puxar o tecido. Olha. Começou a puxar. A agulha tá em cima. Ó. Parou. A agulha desce no tecido. Ó. Veio. Quando começou a sair a agulha do tecido, ele começa a andar. Pronto. É ali. Certinho. Feito isso. Tá certinho. Vamos voltar lá e apertar aquele segundo parafuso. Tá? Que é o reforço. Olha gente. Esse aqui é o primeiro parafuso. Tá bom? Então observe pra esse primeiro parafuso aqui ó. Eu vou rodar do jeito que a máquina trabalha. Tá? Aí vai aparecer o segundo parafuso. Olha. O segundo parafuso aqui ó. Bom. Segundo. Vou voltar a máquina ao contrário ó. Primeiro parafuso. Logo na sequência. Segundo parafuso. Outra coisa pra você entender aqui ó. Quando ele tiver aqui na parte do ressalto. Ok. A parte alta da biela tá em cima. E a lupa está embaixo. Também é uma medida pra você observar. Ok. Aí vem aqui. E aperta ele. Vamos dar mais um apertozinho. Pronto. Beleza. Ok. Vamos pro segundo parafuso. Que é o parafuso de apoio. Tá? Roda aqui. Olha. Aí vai aparecer o segundo parafuso. E a lupa está em cima. E a biela. A parte alta da biela. Está na parte de baixo. Tá vendo? Não tem como você errar. Tá bom? Aí eu venho aqui. E dou aquele último aperto. Pronto. Que é do parafuso de apoio. Ok. Se você botar esse parafuso lá no ressalto. Também fica tudo atrapalhado ali. Não costure direito. O ponto fica pequenininho. Porque ele sobe atrasado. E baixa atrasado. Tá? Então por isso que tem que ter o seu tempo certinho. Ok. Então pronto. Feito isso. É só você colocar a tampinha aqui. Colocar a peça daqui. Colocar a tampinha. E a outra regular direitinho. Enfiar a sua máquina que está torreta. Volta ao normal. Tá? Então pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de hoje. Tá bom? E não se esqueça. Se inscreva no canal. Dê aquele joinha. Ative o sininho de notificações. E coloque nos comentários. Se você gostou. Se você conseguiu resolver esse problema. Tá bom? Que aí a gente também fica satisfeito com essa resposta de vocês. Que deu tudo certo. Se não deu. A gente procura melhorar mais ainda. Então. Por hoje é só. Muito obrigado. De ter assistido esse vídeo até o final. E por hoje é só. E por hoje é só.